Aleluias, glória a Deus, a Pai do Senhor, a Igreja, louvado seja o nome de Jesus Cristo, a Ele a honra, a glória e o Eterno louvou. Aleluia. Vamos orar, Pai, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra, pedimos a Tua recompensa, a Tua multiplicação, a Tua bênção, Deus, em todas as áreas da vida dos Teus filhos e filhas, que nos ajudam a fazer a Tua obra, pedimos que o Senhor honre cada voto e cada propósito feito com esta obra e abençoe, Deus, abrindo as portas para todos que desejam abençoar, todos que oram e têm compromisso com esta obra. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de exemplos de portas que Deus abriu para abençoar o Seu povo. E nessa palavra de hoje, eu quero falar sobre o que é que motiva Deus a abrir a porta. Nós temos pregado desde o início que a obediência do crente é o que Deus mais ama. Mas por que Deus ama tanta obediência, irmãos? É porque Deus sabe que o crente caminhando fora da sua obediência só vai fazer o que é errado. Por quê? Por causa da herança adâmica, a herança do pecado adâmico, leva o crente a cometer erros, a não acertar. Se eu perguntar aqui, qual de nós aqui nunca errou na vida, ninguém vai levantar a mão. Todo mundo já errou. Todo mundo já fez algo que se arrependeu. Todo mundo já pensou que ia dar certo e deu errado. Todo mundo já amou sem ser amado. Todo mundo sente que às vezes não recebe a recompensa que merece. O que é isso? Isso é fruto de um coração enganoso. Que nós temos, infelizmente. Mas quando nós temos um coração guiado por Deus, vamos errar menos. Porque mesmo assim, às vezes, a gente ainda se desvia do caminho de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que caminharam com Deus e depois deixaram de agradar a Deus. Mas eu quero falar hoje, quero pegar como personagem hoje. Nós vamos falar de alguns personagens, mas quero pegar para começar uma mulher. Uma mulher de Sunem. Essa mulher era conhecida como a mulher Sunamita. Essa mulher, ela tinha tudo na vida. Mas não tinha o principal. Um filho. Mas antes de falar dela, eu quero falar também de uma mulher que era da obra de Deus. Ela era mulher de um profeta, de um levita, de um adorador, de um homem que servia a Deus. E um dia ela se viu viúva e sem condições nenhuma. Mas ela não fugiu. Ela não se escondeu. Ela não deixou de adorar a Deus. Ela foi procurar quem? A Deus. Através de quem? Através do profeta Eliseu. Naquela época, não era como hoje. O véu do templo não tinha sido rasgado ainda. Jesus não tinha vindo ainda para fazer isso. Então as pessoas falavam com Deus através dos profetas. E aqui ela vai procurar. Abra sua Bíblia. Em 2 Reis capítulo 4. Porque depois nós vamos lá para Sunem. Olha o que é que diz aqui a palavra em 2 Reis capítulo 4. Uma palavra muito conhecida da igreja. Mas eu quero chamar a atenção que essa mulher, ela procurou o profeta na escassez e procurou depois na bonança. Ou seja, ela buscou a ajuda de Deus quando não tinha nada. E buscou a direção de Deus quando tinha tudo. Tem muita gente que só busca Deus quando o negócio está arrochado. Apertou, é o melhor crente do mundo. Fogou, pronto. Já se afasta de Deus. Olha aqui. 2 Reis capítulo 4 diz. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo. Meu marido, teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar meus filhos, meus dois filhos para serem servos. Por que isso? Porque naquele tempo quem não podia pagar a conta, dava os filhos em pagamento. Para servir aquela pessoa, trabalhar para aquela pessoa até pagar a conta. E Eliseu disse-lhes. Que é eu de te fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse. Tua ceba não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele. Vai. Pede para ti emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos. Aqui o profeta já estava anunciando que o milagre ia ser grande, irmãos. E não poucos. Então entra, fecha tua porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos esses vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seu filho. Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Agora vem aqui, olha. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele. Vai. Vende o azeite. E paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Ela foi lá atrás dele. Quando a coisa estava difícil. Recebeu dele a orientação. Foi lá. Recebeu o milagre. Viu todos aqueles vasos cheios de azeite. E azeite muito valioso nessa época aqui. Mas depois de todo aquele azeite. Ela não se empolgou com a benção. Ela voltou lá para saber o que é que Deus tinha a dizer para ela. Tem gente que quando é pobre vive nos pés de Jesus. Melhorou de vida sai dos pés de Jesus. Não quer saber o que é que vai fazer com a benção. Deve pedir a direção de Deus para tudo. Porque Deus abriu essa porta. Ela estava na escassez. Ela estava prestes a ver seus filhos serem escravos para pagar a conta. Mas ela não deixou de buscar a Deus. Depois da porta aberta para saber. Deus a porta está aberta. Eu estou com a benção na minha mão. Mas o que é que eu vou fazer? E o profeta diz. Vende. Paga tuas contas. E vivei do resto. Era muito azeite meus irmãos. E agora nós vamos para outra mulher. Que é conhecida como a mulher tsunami. Essa mulher está no versículo 8. Logo na sequência. Mantenha sua Bíblia aberta. No segundo a reis. Que a gente vai prosseguir aqui. Essa mulher. A palavra vai dizer aqui. Versículo 12. Vamos adiantar para a gente ganhar tempo. 12. Segunda reis 4, 12. Então disse ao seu moço. Quem? Eliseu. Ao seu moço Geazi. Chama esta tsunami. E chamando ele. Ela se pôs diante dele. Primeira observação. Ela foi chamada e veio. Tem muita gente que Deus chama e não vem não. Inclusive para a obra. Muita gente. Aqui nessa igreja. Eu já chamei gente aqui para ser ungido e ele não quis. Não, não quero não. Você não quer ser ungido presbítero? Não, não quero não. É certo. Dois anos depois. Essa pessoa estava numa situação de fazer dó. Como está até hoje. Veio dizer para mim. Pastor. Se eu quero me ungir. Eu digo agora não. Naquele tempo foi Deus chamando. Se eu ungir você agora é eu. Agora eu vou esperar. Se Deus mandar novamente. E Deus nunca mais mandou. Quer dizer. Tem gente que é chamado para se ver a Deus. E acha que é o pastor que está querendo usar ele na obra. O erro é esse aí irmãos. A igreja. Não pode olhar para o pastor. Olhe para Deus. Porque quando o pastor falar. Você escuta a voz dele. E hoje está numa situação. Só Jesus na causa. Vamos seguir. Então ela se pôs de pé diante dele. Versículo 12. Porque ele dissera. Diz-lhes. Eis que tu. Nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti. Ela tinha construído o que? Um quarto para Eliseu. Ela viu o profeta passar lá. E disse para o marido. Esse homem que passa aqui é um homem de Deus. Porque quem é de Deus é conhecido de longe. Vamos fazer um quartinho para ele? E a palavra diz que ela fez o quarto. Colocou lá o. Um lampiãozinho. Uma lamparinazinha. Uma mesinha. E o profeta passava. Descansava lá. E seguia a viajar. E no outro dia. Mas o profeta resolveu abençoar ela. E diz. Você tem tratado com selo. O que se há de fazer? Haverá alguma coisa de que. Se fale por ti ao rei. O profeta estava dizendo. Eu tenho amizade com o rei. Eu posso falar com o rei? Ou ao chefe dos exércitos. E disseram a ela. Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele. O que se há de fazer? Por ela. E Geazi disse. Ela não tem filho. E seu marido já é idoso. Pelo que disse ele. Chama ela aqui de novo. Chamando ela o que? Vem novamente. Se põe na porta. Quem tem compromisso com Deus. E quer porta aberta. Quando Deus chama. Vem irmão. Se pôs novamente. Ela na porta. E aí pastor. E aí disse. Eliseu. Versículo 16. E ele disse. A este tempo. Determinado. Ele estava falando. Dos nove meses de gravidez. Segundo o tempo da vida. Está vendo? Abraçarás um filho. E ela disse. Não meu senhor. Homem de Deus. Não mintas a tua serva. Ela não acreditou. Pela idade do marido. Porque ela não podia ter filho. E concebeu a mulher. E deu a luz um filho. No tal tempo determinado. Segundo o tempo da vida. Que Eliseu lhe dissera. O profeta falou. E ela acreditou. As vezes eu estou aqui na igreja. Eu falo. Vou profetizar na sua vida. Tem gente que não recebe. Mas quem recebe. Recebe. Quem recebe. Recebe. Irmão. Que venha de Deus. Eu recebo. Eu guardo no meu coração. Aí ele disse. E crescendo o filho. Sucedeu que um dia. Aí eu vou adiantar. Para vocês conhecem a história. O menino passou mal. Sentiu uma dor de cabeça. Morreu. Aí o menino morreu. E a mulher fez o que? Sela aí um jumento aí para mim. Albargou o jumento. E saiu. E como ela era uma mulher rica. E vinha muito apressada. Todo mundo viu que havia angústia no seu coração. E perguntava. Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada. Mas o filho estava morto. Estava na casa dela. Ela foi falar com Deus. Tem gente que não fala com Deus não. Recebe uma benção. Passou uma dificuldade. Fala para todo mundo. Aí. É assim. Deus dá esmola. O diabo carrega o saco. Fica xingando Deus até. Achando que Deus é que está errado. Não sabe que é um trabalhado de Deus na sua vida. Porque tem hora que o milagre tem que ser alimentado. Para que você creia. Que a tua benção não vai cessar. O Deus que te abençoou ontem. Vai te abençoar hoje. E vai continuar te abençoando a cada dia de sua vida. A porta aberta por Deus. Ninguém fecha irmão. Quando Deus diz. A porta que eu abro. Ninguém fecha. Ele está dizendo. A porta que eu abro para te abençoar. Vai ficar aberta. Porque ninguém pode fechar. E aí ela vai atrás de Eliseu. Eliseu manda Geazim. Geazim vem e não ressuscita o menino. Mas Eliseu vem e ressuscita. Aí às vezes a gente quer receber uma benção. E não ter prova. Ah Deus me abençoou. Não posso passar por prova não. Eu estou debaixo da benção. Mas aí você vai ver aqui no capítulo 8. De segunda reis. A prova dela. Adianta aí. Novamente Eliseu na vida da Tsunamita. Capítulo 8. Versículo 1. Artuzinho. Traga um copo d'água para mim. Artur está aí? Traga aí meu filho. Um copo d'água. Por favor. Segunda reis. Capítulo 8. Diz. E falou Eliseu. Aquela mulher. Cujo filho vivificara. Dizendo. Levante-te. Sai de tu e a tua família. E peregrina. Onde puderes peregrinar. Ele já estava dizendo. Onde você for. Deus vai te abençoar. Porque o Senhor chamou a fome. A qual também virá a terra por sete anos. Você está vendo que Deus chama a fome? Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra de Deus. Ela fez o quê? Do jeito que Deus mandou. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus sete anos. Foi para a terra dos inimigos de Israel. E sucedeu que ao cabo de sete anos. A mulher voltou a terra dos filisteus. E saiu a clamar ao rei. Pela sua casa e pelas suas terras. Nesses sete anos que ela passou fora. O pessoal do MST invadiu a terra dela. Um MST daquela época. Já tinha invasores lá. Invadiram as terras dela. Quando ela voltou. Chegou lá. Estava todo mundo morando nas casas dela. Morando na terra dela. E ela. Olha só. Versículo 4. Ora. O rei. Falava com Geazi. Quem é Geazi? O auxiliar. De Eliseu. Moço do homem de Deus. Dizendo. Conta-me. Peço-te. Todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei diz. Só me conta os milagres aí. Que Deus tem feito através de Eliseu. Fala para mim. O rei queria ouvir. E Eliseu diz. Sucedeu que. Contando ele ao rei. Como vivificava um morto. Olha quem foi que Deus mandou ele contar a história. Eis que a mulher. Cujo filho vivificara. Chamou ao rei pela sua casa. Clamou ao rei pela sua casa. E pelas suas terras. Então disse Geazi ao rei. Meu senhor. Este é a mulher. E este é o filho. A quem Eliseu vivificara. E o rei perguntou a mulher. E ela lhe contou. Então o rei lhe deu um. Eunuco. Que era um auxiliar. Dizendo. Faz-lhes. Olha só. Restituir. Tudo quanto era seu. E todas as. E todas as rendas. Das terras. Desde o dia em que deixou a terra. Até agora. A mulher estava lá. Na terra dos filisteus. Mas a terra dela. Tudo que produziu. Durante os sete anos. O rei estava dizendo. Dê a ela. Porque é dela. Está vendo como a porta que Deus abre. Ninguém fecha. A porta que Deus abre. Ninguém fecha. A questão é que as vezes. A dificuldade vem. E você vê a porta fechada. Não olhe para a porta fechada. Olhe para a porta que Deus abriu. Deus é abridor de portas. De veredas. Para você passar. A palavra de Deus diz. Que Deus abre caminhos no deserto. Olha só. Deus faz brotar água da rocha. Quando você olhar uma montanha. E a água saindo lá em cima. Como eu vi. Em Foz do Iguaçu. Como nas cataratas do Diágara. Lá em Israel. No Monte Hermon. A água lá em cima. Brotando em grande quantidade. Irmãos. Lá em Foz do Iguaçu. A corrente da água. É mais alta do que essa. Daqui do chão para o teto. Bilhões e bilhões de litros de água. Por segundo. Dia e noite. Sem parar. No alto. Você está lá embaixo. Vendo aquela beleza. Só Deus faz isso. Hã? Você para encher a caixa da sua casa. Tem que ligar o motor. Tem que chupar no canto. A noite todinha. Para poder botar água na sua caixa. E Deus faz aquele. Aquela água jorrada. Dia e noite. Do pico da montanha. Esse é o Deus que abre as portas para vocês. Para mim. Para minha esposa. Quem vê a grandeza de Deus. Não fica pequenino não. Por quê? Porque sou filho. Sou filha. Há uma promessa de Deus. De abrir de portas. O negócio é. Como eu faço para a porta ser aberta. Está aqui o recado. Faz como a Tsunamita. Faz como a Viúva do Azeite. Faz como Marta e Maria. Jesus em Betânia. Era tratado com muito amor. E muito carinho. Foi a casa que ele mais frequentou. Foi a casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. E foi onde ele operou. O maior milagre do ministério dele. Depois da salvação. Foi ressuscitar Lázaro. Depois de quatro dias de morto. Ou seja. Na casa onde Jesus é bem recebido. Tem milagre. Tem vitória. Tem bênção. E o azeite não para de jorrar. Nós temos que entender isso. Vá para Apocalipse capítulo 3. Glórias a Deus. Eu achei lindo quando saiu aquele hino. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Três. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Versículo 7. A partir do 7. Está falando a igreja de Filadélfia. Nas cartas às sete igrejas. No Apocalipse. A igreja de Filadélfia. É considerada a igreja fiel. A igreja que não nega o nome do Senhor. Olha o que é que Deus fala. Ao anjo da igreja. Que está em Filadélfia. Escreve. Isto diz o que é santo. O que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são. Mas mentem. Eis que eu farei. Que venham e adorem prostrados a seus pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação. Que há de vir sobre todo mundo. Para tentar os que habitam na terra. Aqui Deus estava dizendo sabe o que? Aos que são fiel não vão passar nem pela grande tribulação. Vou arrebatar tudinho. Não vai ficar um. Ele estava dizendo a porta está aberta aqui na terra. E está aberta no céu. Há um derramado de Deus sobre a vida de quem é fiel. Irmãos. Agora não existe bênção na infidelidade. Não existe bênção. Quando você não é um crente de verdade. É por isso que numa campanha como esta para quebra de maldições. A gente tem que ensinar isso à igreja. A igreja não recebe. Se não tiver na presença de Deus. Não vai receber. Porque está escrito. Jesus Cristo disse. Quem não é por mim. É contra mim. Quem comigo não a junta. Espalha. O que tem de gente fechando porta que Deus está querendo abrir. Deus está com a porta quase aberta. Ele chega. Ele é que tranca a porta. Ele é que tranca a porta. Usa da língua. Jesus disse. Não faz mal o que entra. Mas o que sai da boca. Usa da palavra para falar besteira. Deus disse assim. Olha. Não fale mal do rei. Nem na anticâmara. Está dizendo. Nem escondido no quarto. E tem gente que não se contém. E fala mal de Deus. Fala mal dos seus superiores. Fala mal das pessoas. Eu trabalhava na Maísa. 1978. E minha irmã Fátima. Era diretora da Maísa. Administrava 5 mil funcionários que ela tinha. Ela era administradora. Administradora e o gerente geral chamava-se João Guilherme. Que é vivo até hoje. E tinha uma pessoa lá que eu gostava dela. E eu queria ajudar ela. Como era irmão da administradora. Eu fui pedir por ele. Quando eu cheguei lá. Ela me levou até a sala do gerente geral. João Guilherme. Que inclusive era muito amigo dela. Que na época era namorado dela. Quer dizer. Havia um acesso livre a ele. Quando eu cheguei lá que falei. Eu estava falando com ele. A respeito daquela pessoa. Ele fez desse jeito. Pegou uns papéis que estavam em cima da mesa dele. Disse olha. As contas dele já estão batidas. E eu falei. Ele vai ser demitido? Não. Vai ser não. Já está demitido. Por quê? Porque tem a língua grande demais. Conversa besteira demais. Está falando de mim. Tudo quanto é. Eu sinto muito. Esse pedido seu. Eu não posso atender. E hoje eu entendo que muitas vezes. Nós estamos pedindo a Deus. O que Deus não vai dar. Jeremias clamava pelo povo de Israel. Sabe o que foi que Deus disse? Não clame por esse povo. Deus estava dizendo. Porque eu não retirarei a minha mão sobre eles. Por quê? Porque eles eram infiéis. O profeta Samuel clamava por Saul. E Deus disse. Porque clamas a mim Samuel. Por Saul. Eu já o rejeitei. Então o crente que rejeita a Deus. É rejeitado por ele. O nosso coração. Deus conhece. Ele diz. Eu sondo. Eu conheço os corações. Jeremias 17. 9. E eu venho para dar a cada um. Segundo o seu procedimento. Abra aí. Jeremias 17. Jeremias 17. Jeremias capítulo 17. Olha o que diz essa palavra. Vamos ler a partir dos 5. Jeremias 17. A partir dos 5. A palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Aparta o coração de Deus. Deixa de confiar em Deus. Para confiar no homem. Quando você vai precisar de uma autoridade. Primeiro você fala com Deus. Para saber se aquela autoridade vai lhe ajudar. Se é de Deus. Se o que ela vai fazer é de Deus. Vai procurar um advogado. Vai. Vai falar com o juiz. Vai. Vai falar com o prefeito. Vai falar com o vereador. Vai falar com qualquer autoridade. Seja ela qual for. Primeiro fale com Deus. A palavra de Deus diz. Que nós crentes devemos honrar as autoridades. Porque não existe nenhuma que não seja constituída por Deus. Quer dizer que esteja debaixo das ordens dele. Então Deus está dizendo assim. Quem confia no seu braço. Quer dizer no seu poder. Na sua força. Porque a força nossa é fraca. Olha o que diz aqui o versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto. E não sentirá quando venha o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada inabitável. Ele está dizendo que quem confia no homem é como a tamargueira. Tamargueira é aquela árvore que só tem galhos. Não tem folha. Não dá sombra. Não tem sombra nem para ela quanto mais para nós. Aí eu vou ao 7. Bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Mais uma vez a palavra de Deus está falando que aquele que caminha com Deus tem porta aberta. Pode vir a crise, pode vir o que for. Mas ele não vai sentir porque quem sustenta é Deus. É Deus que sustenta. Eu já vivi isso e sei que você já viveu mesmo. Na pandemia agora mesmo foi assim. Na pandemia eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Foi a época que Deus mais abençoou esse ministério. Na período de sequidão é quando Deus chega junto. Olha o que diz. Versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Por que é perverso? Porque faz a gente acreditar no que não deve acreditar. Porque faz a gente amar que não devemos amar. No versículo 10 ele diz. Eu o Senhor esquadriam o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto que você plantou. A recompensa, irmãos. É para quem tem. Tem o que oferecer a Deus. Tem muita gente que não faz nada por Deus. Nada pela obra. Não dá nem uma palavra para um coitado. Uma vizinha. Está aperreada. Ela não é capaz de chegar. Mulher, deixa eu fazer uma oração para você. Mulher, tenha fé. Deus vai chegar. Deus vai prover. Vamos orar que Deus vai. Nem isso faz. Mas a boca para pedir a Deus. Olha o tamanho da boca. Para falar com Deus e pedir as coisas. Menina é uma boca do tamanho do mundo. Para dar a palavra. Boca fechada. Não tem coragem de servir a Deus. Porque você não só serve a Deus. Se você tiver um cargo na igreja. Não, irmão. Você serve a Deus falando do amor dele. Do poder dele. Pregando a palavra dele. A toda criatura que você encontrar pelo caminho. Você serve a Deus quando você ajuda. Quem está precisando. Quando você estende a sua mão. O melhor ato na vida de um crente. É quando ele divide o pão. E não tem medo não. Porque quem divide o pão tem multiplicação, irmão. Aí as pessoas não plantam e querem colher. Quem colhe o que não plantou, irmão. Está roubando. Não plantou. Está colhendo o que não plantou. A palavra hoje é essa daí. Para quem tem compromisso com Deus. Tem porta aberta. E a porta que Deus abre. Ninguém fecha. Só ele fecha. O segredo é a igreja permanecer na presença dele. Fazendo o que agrada ao coração dele. Amém, amados? Amanhã nós vamos falar. Vocês sabem quais são os pecados mais abomináveis por Deus? Amanhã eu vou trazer um estudo sobre os pecados que Deus mais abomina. Quais são os pecados, pastor? Eu só vou dizer amanhã. É para você vir de novo. Amanhã eu vou dizer qual é o pecado. Os pecados são vários. Mas vou citar amanhã os sete pecados que Deus abomina. Que Deus não gosta. Que Deus rejeita. Que Deus cancela a bênção. Pecados que se você estiver praticando, a porta está fechada. Mas se você se arrepender e pedir perdão, a porta vai se abrir. Porque a misericórdia dele dura para sempre. O bom de Deus é isso. É que quando os filhos dele, as filhas dele se arrependem, ele abre a porta. Tem muita gente clamando, pedindo, implorando. Senhor, não está vendo meu sofrimento. Senhor, não está vendo a minha dor. Senhor, não está vendo a minha humilhação. Senhor, o Senhor não está vendo isso, não está vendo aquilo. Ele me socorre. Chega com a tua misericórdia. Nada acontece. Se tiver um desses pecados, não acontece mesmo. Amanhã a igreja vai tomar conhecimento. Eu disse a vocês que essa campanha ia ser uma campanha de estudo bíblico. Uma campanha mostrando quem Deus é, o que Ele ama e o que Ele não ama. E vai ser assim até o final. Só tem uma coisa. Quem for guiado pela palavra, vai receber a bênção. Vai ter maldição quebrada, vai ter porta aberta, vai ter testemunho para contar. Porque o que eu estou ensinando aqui, vem do céu. Não é do coração do homem, não. Vem amor, vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar. Santo Deus, Eterno e Poderoso Pai. Senhor, nós glorificamos o teu nome. E o nosso pedido, Deus, é que os corações estejam abertos. Para conhecer a ti, Deus. Para saber da tua vontade. Para aprender a tua palavra. Para ter conhecimento da tua palavra e do teu poder. Deus, eu peço em nome de todos, em nome de Jesus. Fala, Deus, aos nossos corações. Nos ensina a viver na tua presença. Para sermos merecedores, Senhor. Das portas abertas que o Senhor tem para nossas vidas. Sabemos, Pai, que muitas portas estão fechadas. E o desejo do teu coração é abrir. Então nos ensina como fazer, Senhor. Para que essas portas sejam abertas e o teu povo abençoado. Dirige, Pai, esta campanha. Abençoa todos que estão aqui aprendendo de ti. Aqui na igreja ou à distância. Estende a tua mão cheia de misericórdia. Abre o nosso coração e a nossa mente. Para aprender mais de ti. É isso que nós queremos, Pai. E agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja, somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que o amor de Jesus, o poder de Jeová, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Os salvos em Cristo diz amém.